Ah! Ih rapaz, olha lá, virei o dolly todo, puta merda. Ah, depois dessa eu nunca mais vou beber na minha vida, puta merda. Mas se bem que aquele dolly tava maneiro pra caralho, velho. Ai, fodeu. Eida? O que tá fazendo aqui, bicho? Que que cê acha, Sebastian? Eu vim beber. Quem diria, né mozão? Nunca imaginei te pegar num lugar esses aqui. Ah, me põe seu filho da puta, eu vou direto ao assunto. Tá ok? Eu abri, eu quero separação, divórcio e a comida de vez. Para com esses papo aí rapaz, tu sabe que eu não gosto dessa brincadeira de mau gosto tua aí? Eu tenho fobia! Mas me diz, quem é que vai fazer a minha comida? Caralho mozão, tu trouxe até os agentes Smith, velho. Eles vieram com o seu pai de divórcio. O que? E esse aqui é o cara que eu te troquei. Não pode ser, deixa eu ver isso aqui. Ah, filha da puta, como foge! A propósito... Caralho, olha o físico desse cara, velho! Eu não vi videogame agora dele. Ah, não vi videogame não, sua filha da puta! Hum... E ele tem um pau maior que o teu. Mentira sua. Ah, para ter um corpo sereno daquele jeito eu peço que até bomba ele deve usar. Ah, ter brocha ele deve ser desgraçado! Não, Sebastian. Só quem teve que ir usar azulzinho foi você. Pô, olha para mim, Sebastian. Eu sou gostosa para um caralho. A propósito, a tua boca está suja. Onde você está aqui? Mas chega. Eu quero que você vá se foder. Você não pode fazer isso. Se eu sou o Leon, você é meu forasteiro. Se eu sou o Naruto, você é o meu Sasuke. Se eu sou o Orochimaru, você é o meu Sasuke. Se eu sou o Cristiano Ronaldo, você é o meu telão. Se eu sou o Ratinho, você é o meu viadão bonito. Sai fora, gente Smith. Mas o que? Filha da... Guarapari e busos, minha arte. Um Romero Brito? Ah, merda. Pior que esse filho da puta é bonito pra caralho, velho. Mas que porra foi essa, caralho? Ô vida, chega aí um pouquinho, chega. Vem cá com o papai, filhinha, vem. Papai, me dá R$199 pra comprar outra boneca? Ah, mas é claro, filhinha. Mas só se você me responder essa daqui, ó. Se duas pessoas que leem a mente, leem a mente uma da outra, elas vão estar lendo a própria mente? Eu também te amo, minha filha. Agora chama a sua mãe lá, chama. Caralho, mozão, tu nem acredita. Eu sonhei que eu tinha outra mulher e que ela... Queria terminar comigo porque... E só porque eu tinha pau pequeno, acredita? Vem cá, você faria isso comigo não, né? Caralho, como é que tu me viu isso? Ô merda! Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem quê